Quem nunca se divertiu dentro de um circo? Seja para quem está na plateia ou no palco, as artes circenses colocam um brilho nos olhos de qualquer um. Em Búzios, na região dos Lagos do Rio, um projeto que começou lá no início dos anos 2000, tem levado esse mundo mágico para a vida de muita gente. O projeto surgiu trazido para Búzios pelo Antônio Carlos Pape, que é o coordenador geral do projeto, idealizador. O conheci no segundo ano, quando o Pape convidou a mim e alguns amigos lá no Rio, atores, para vir assistir o espetáculo de finalização do segundo ano do projeto. Fiquei encantada. E aí no ano seguinte comecei a frequentar como visitante, fazer algumas aulas. E o que eram apenas algumas aulas de teatro, se transformaram em anos de ensinamentos para crianças, jovens e adultos. Marina é uma das professoras do Círculo Social, que tem uma metodologia baseada na inclusão e na autonomia. A idade mínima para participar é sete anos e não tem idade máxima. E essa é uma peculiaridade do projeto. Toda a família pode fazer aula junto, o que também é muito bacana, como a assistência social tem o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Então isso é muito interessante, porque os pais acabam fazendo uma atividade junto com os filhos. Criado há mais de 20 anos, o projeto atende cerca de 400 alunos em vários núcleos espalhados pela cidade. Aqui, as artes circenses são usadas de diferentes formas, mas principalmente como ferramentas de transformação social. Todas as modalidades oferecem valores muito importantes. Então, o Malabares, ele acaba ensinando muito sobre persistência e humildade. Você tem que estar ali e fazer todos os exercícios para conseguir jogar as três bolinhas ou mais. O tecido também, a perseverança, as acrobacias aéreas, de solo também, reflexo, fora as questões motoras. Atividades que vão além das brincadeiras. Aqui, a dedicação dos alunos é exigida ao máximo. Olha aí o professor dando uma palhinha para a gente. Pode parecer difícil fazer isso, mas, segundo o Aristeu, para aprender, basta se empenhar. O circo desenvolve muito a potência de cada um. Então, às vezes, trabalha muita autoestima. Muitas vezes, o indivíduo acha que não é capaz de alguma coisa e é que, de uma forma lúdica, através da técnica do circo, ele vê as capacidades dele, então ele aplica isso depois na vida dele. E foi colocando em prática o que aprendeu que a Rayane, uma das ex-alunas do projeto, virou uma profissional e passou a integrar a equipe de educadores do Círculo. Estou aqui há oito anos. Comecei em 2015 como aluna e, esse ano, em 2023, me tornei educadora no projeto. A sua quase-xará, Rayane, é outra que também faz parte do projeto. Além das práticas circenses, tecido, malabares, a gente aprende muito também como lidar com a vida lá fora. Diversas formas de você falar com as pessoas, de conviver, a gente já começa a ter um olhar diferente também. Então, que venham outras Rayanes, Rayanes, Aristeus e Marinas, com seus espetáculos para manter viva a tradição do circo. Afinal, o show sempre tem que continuar.